Rolos e trinchas, vassouras e espátulas são apenas alguns dos utensílios de trabalho com os quais os imigrantes são retratados na Rússia. Trata-se de uma brochura dedicada aos imigrantes que tem por objetivo ajudá-los nos processos administrativos, mas a forma não convence o mediador de direitos do homem em São Petersburgo. Quando os imigrantes chegam do Tadjiquistão e de outros países e são retratados como espátulas, vassouras e outros utensílios, enquanto todas as outras personagens da brochura são representadas como pessoas, isto coloca quem cá vive contra os visitantes. E esta comparação é insultuosa. A brochura destina-se aos imigrantes, vindos sobretudo dos países da Ásia Central, trabalhadores que de facto ocupam muitas vezes postos de trabalho não especializados. Mas um país onde o racismo e a xenofobia marcam presença regular, este tipo de amálgama pode ser explosivo.